Até o verão, eu queria plantar um monte de pimenta, gente, um monte de pimenta, que eu adoro pimenta, né? Mas eu queria ter um, sabe? Essas que não tem no Japão mesmo, né? Aquelas ardidas pra caramba do Brasil, né? A gente tem aqui também pimenta que é ardida, tem o Rabanerô, né? E tem outras também, né? A tal da Carolina Hyper lá, o seu evito também tem, né? Opa, tem uma engatada aqui, ó. E nosso evito também tá secando, né? Que no mês 6, por aí, vai mandar pra mim, né? Que não adianta plantar agora, pessoal. Ó, tinha uma engatada lá. Não adianta plantar agora, porque é muito difícil de manter a planta viva, né? Que a gente não tem estufa profissional. Mais um. Nossa, aqui tá lotado de pimentinha também, ó. Aqui, ó. Essas aqui vai ter que ser plantadas assim mesmo. Temos mais aqui, esse lado aqui. Então, voltando ao assunto, pessoal. Aí o seu evito vai mandar pra mim. É lá pelo mês 6, né? Mas eu quero também, eu queria outros tipos, né? Do Brasil. Tem a malagueta, a pimenta de cheiro, né? Tem várias, não me lembro, não, não, pessoal. Um monte aqui, ó. Esse aqui, o Sussumi falou que a ideia é só cortar entre as pimentas e enfiar na areia assim mesmo. Bom, tá aqui. Não pode quebrar as pimentas, né? Ah, as sementinhas. E temos mais aqui, gente. Outro papelzinho aqui que ele fez. Será que é do limão? Não, esse aqui... Não tem nada. É, eu lembrei do tempo de colégio isso aqui. Isso aqui é um pedacinho de cartolina, ó. Mais do limão. Dois. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. De sementinha do limão. Esse aqui, ó. Como tá com um pouco mais de cola, eu vou guardar assim mesmo, ó. Muito obrigado, Sussumi, de coração, ó. E a todos que mandaram pra nós sementinhas aí, ó. Ó o monte. A ideia dele foi essa, ó. E deu certo. Chegou, né? Chegou em duas semanas, gente. De São Paulo, hein? Pronto. Nós temos agora uma porção pra plantar. Agora é só comprar uma areia boa. E... Tentar plantar em casa, né? Quando ficar, quer dizer, quando ficar um pouquinho mais quente. Porque agora tá muito frio, né? E os pezinhos, como a gente não tem estufa, não sei se vai conseguir viver, né? Agora vamos guardar. E mais uma vez, muito obrigado, Sussum. Obrigadão. Tá aqui o tantinho que veio, ó. Mas já dá pra fazer muita plantinha com esses aqui, hein? E como eu falei, né? Eu vou plantar depois, né? Então, pessoal. Ficou assim, ó. Os vasinhos, né? Cada quadradinho desse aqui tem... Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Doze potinhos que cada um desse aqui é uma planta. Agora eu vou colocar semente, hein? Tô fazendo os buraquinhos aqui aonde vai a sementinha, gente. É mais ou menos um centímetro. Abaixo da areia, né? Aí se você fazer o buraquinho antes, é mais fácil, né? É só jogar a sementinha. Nossa, eu quero que nasça tudo aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. Fazendo os buraquinhos. E aí, ficou até bonitinho, né? Agora eu vou colocar... Começar a colocar pela limão, hein? Cada buraquinho, um só. Cada buraquinho, um. Colocando um em cada cantinho. Em cada buraco, quer dizer... Aí, ó. Pronto. Limão tá feito aqui. Limão já tá... Completo, pessoal. Agora falta a pimenta. Agora vamos pra pimenta. Bom, tem isso aqui, ó. Pronto. Ficou pronto. Agora é só jogar água. Agora é só molhar, pessoal. Uma água bem fraquinha. Opa. Mesmo assim, tá muito fraco. Pode ter que ter medo demais, hein? É assim, não é? Se ainda gostei. Pronto. Pronto Plantei E já tá com água Vai secar um pouquinho aqui, ó Aí eu vou colocar numa caixa E colocar desde casa Porque aqui tá muito frio ainda Obrigado, sussumo E Deixa o like, pessoal Obrigadão A gente vai acompanhar, é realmente O crescimento da semente, né Bom Aqui tá o limãozinho, ó E ele mandou 12 sementinhas Certinho, ó 2, 4, 6, 8, 12 12 sementinhas Agora as pimentinhas, né Bom, mais ou menos eu coloquei de 4 a 5 sementinhas em cada lugarzinho aqui, ó Vamos acompanhar o crescimento E mostrar pra vocês Como que vai ficar a semente, hein Deixa o like Amigos Amigos O que vai ficar a semente, ó E aí E aí